Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim Rimpi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é chantar em mim Eu não vou voltar Tira só louca Vai mostrar o pedido a mim Rimpi nesse rabetão Ela já tá louca Make it back for it Then I'ma make you swallow your pride Want you to make me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you love me all Like I'm the only one who loves you all Only girl in the world Like I'm the only one that's made me all Lai hai butterfly Paru paru chi Paru paru chi Paru paru chi Paru paru chi Lai hai butterfly I like P-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-sei-p-se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.